Só a saudade Que eu te dediquei E dos carinhos Que eu te entreguei Quando partiste Sem dizer adeus Fiquei chorando e tudo se acabou Eu estava triste Já não tinha os beijos teus Com pena de mim Até o céu show Quando partiste Sem dizer adeus Fiquei chorando e tudo se acabou Eu estava triste Já não tinha os beijos teus Com pena de mim Até o céu show Com pena de mim Até o céu show Com pena de mim Com pena de mim Até o céu show E aí E aí E aí E aí E aí